Falei, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, mano, nesse vídeo aqui, velho, eu vou estar reagindo aí a um compilado de rage, velho. Me mandaram aí esse vídeo aqui do Delore, eu acho que assim se pronuncia. Falaram, dá uma analisada nesse canal, fala sobre o que é que tu acha. E eu resolvi fazer em formato de rage... de rage... E eu resolvi fazer em formato de react aqui. Vou dar minha análise no final. Mas bora lá, vamos ver do que que se trata. Abriu um vídeo dele aqui, botei no 0 segundos, falaram que ele dá muito rage. É o streamer que mais dá rage aí, velho. Vambora. Ah, eu aí, velho. É ele gritando não. Caralho, ele me fudendo. Caralho, viado. No meio da live isso. Caralho! Mano, esse cara é muito eu, velho. Meu Deus. Que, mano! Caraca, ele tá muito puto. Qual é? Quebra o seu mouse e... Alguma coisa, não sei falar inglês. Mandaram ele quebrar o mouse dele. Mandaram no Beats. Pronto, feito. Smash. Smash. Muito bom, velho. What the fuck, mano. Ah, nossa. Ah, mas ele é muito ruim também, velho. Se relando tudo paradão assim, já sei que é ruim. Meu Deus. Mano, é muito eu. What the fuck? Mano. Retorno. Esse cara não pode jogar, velho. Eu era muito assim, velho. Tipo, agora eu tô de boa, tá ligado? Eu comecei a jogar... Comecei a jogar um pouco... Pode, só falar pra senhor. Você fucking blow fucking cox at the game. You fucking pussy. Fucking pussy. Fucking pussy. Ele era falando muito palavrão. Isso eu consigo entender. Open! Nossa, ele deve estar muito dando rage com o avião, porque eu tô... Avião e espada, velho. Mano, ele é muito fudido, velho. As coisas que acontecem com ele. Coitado, velho. Tá explicado, mano. O cara é um azarado fudido. Mano, eu sou muito assim. Tipo, eu era, no caso. Eu até quebrei meu mouse na live, velho. Inclusive, minhas lives tá aqui na descrição, o primeiro link. Tipo, meu mouse tava tudo aberto. Agora eu colhei ele com o Super Bonder. Que eu taquei, velho. Eu dou muito rage. Cês não tão ligado, velho. Tipo, quando eu morro de forma bossa igual ali, que ele só toma uma bala aleatória, velho. Não dá pra mim, não. Tipo isso. É a minha reação, velho. Não tem, mano. Não tem o que fazer. Esse game é ruim. Ok, legal. Obrigado por que você esqueçam. Dá vontade de gritar, velho. Cara, me identifico muito com esse mano. Só que ele é tipo um nível acima de mim. Meu Deus. F*** de arroz! Ai, meu Deus. F*** de arroz! Eu ia mostrar meu headset que também tá colado aqui, velho. Eu quebrei ele no rage. Eu morri pra um cinzinha, velho. Eu dei muito rage. Cês não tão ligado. Ai, se ele tomar uma bala aí é sacanagem, velho. Ah, tá. Fiquei que ele ia tomar uma bala de avião, hein. Ah, vai dar merda. Boa, amor. Eu acho que isso é provavelmente... Tipo, é uma ruindade que bate às vezes. Tipo, cê tá jogando bem e do nada cê fica ruim, entendeu? Ali ele tava com 11 kills e morreu, velho. É muito, muito me identifico. Ah, gente, não vai dar bom isso. Caraca, boa. Eu f*** de arroz! Eu f*** de arroz! Ah, ele é bem ruimzinho também, velho. F*** de arroz! Boa, boa. Também passou isso, nossa. Cê é muito ruim. F*** de arroz! F*** de arroz! Ai, meu Deus. AAAAAAAA! Segura o monitor pra dar vontade de dar um soco, nossa, mano. Caraca, viado. Esse cara é eu, mano. É TÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ É o mesmo cara! Oh, puta! Oh, puta! Nice. Naeja tecano goi, WTF? Get fucked! God, eu não queria que eu possa falar com esse nerd! . . . . . . . Vamos ver Ah, cfa, é mó... Isso é um... Vida de azarado fudido Esse jogo suco! Eu preciso de um novo jogo! Eu preciso de um novo jogo! Eu preciso de um novo jogo! mano cara ele tenta quebrava não consegue ele tenta no sétimo sétimo ele tem outro boa boa pensa os vizinhos dele velho mano o vídeo chegou ao fim velho obrigado todo mundo que assistiu aí né mano o maluco é doente velho dá muito rage eu dou rage pra caramba também me identifiquei em algumas partes mas não absurdos assim igual ele grita pra caralho aí tá maluco a foto do canal dele olha isso a foto do canal dele é ele tipo dando rage tá ligado mano é isso velho deixa um like aí se você gostou comenta o que achou aí dá seu feedback comentário positivo negativo qualquer coisa me ajuda bastante se inscreva no canal olha a descrição aqui que tem várias coisas lá redes sociais e tudo mais eu acho que é só isso mesmo e falou